Música Líder bancada Sira e o Parlamento Nacional, e a ONU consenso, o de busca solução, o comissário Foncac. Há foi em reunião com o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, líder bancada parlamentar Sira, concorda com o consenso de legitimidade com o comissário Foncac. O candidato Foncac inicia a basear a lei, e a lei propõe o governo, não é competência do governo, não é competência do Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional não é competência, mas se o pedido do governo, o Parlamento Nacional está com a aprovação. Mas basear a lei tem que ter presença de 49 deputados. Então, em bancada Sira temos justificado, não é competência da marca presença, onde não é a bela completa 49 deputados, ou não é o presidente do Parlamento, hoje em dia, que a bancada Sira se colheba malo. O candidato é um candidato a colheba para o governo, mas ainda não é serviço do governo, depois vai ser acertado. O candidato é um candidato a colheba, mas ainda não é competência do governo, mas ainda não é competência. Nós temos deputada bancada CNRT, Carmelita Caetano Moniz, que a gente tem que ter presença de um comissário, que a gente tem que ter presença de um comissário, que prevenha no combate à corrupção. A reunião dos líderes bancados, tem que ter presença de um comissário que a presidenta Poetons Hotborough, não é competência, stage-se-se ao governo do governo. E durante a nossa concorrência, o presidente foi um tempo, até o dia 16, as pessoas que estão com a bancada Sira, foram fundadas, foram DESPensas e escritas. Então, o governo foi um consenso, e quem ser comissário Cáquina, A minha função não é bom, mas a ato prevê o combate à corrupção. Também exige que o comissário tem que retar a força política da NB que há. Legitimidade política da NB que é forte, o comissário não é bom, mas a função de aclutar, rotar, ler, cac, da fome, que é forte, mas pronto, a bancada será agora com o Camalo, o ensaio com o Cato, a figura da NB que é o Toto Belecimo, e o comissário, o comissário, o CAC e o futuro. Foi ainda lá, Snelli, Rússia, reunião, Conselho-Ministro, Governo nomeia ex-procurador-geral-república, José da Costa Siménez, comissário e comissão anticorrupção, Batinam Hat, Rahu, Roussitina Neto, Tinan Rihunrua, Ruanulo Resingito, Roditroca, comissário Sesante, Sérgio Ornai, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Xemén. Rússia, 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 Rússia,